Tenho certeza que não vão escapar agora, porque se há justiça no Brasil e se de fato houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final dessa CPMI, porque tudo tem apontado... Presidente, aí temos que fazer o mesmo tratamento do senador Rogério. São ofensas reiteradas ao depoente. Não teve ofensa não, o senador não pode interromper assim a deputada não. Então, a deputada está falando, eu peço a todos que respeitem a palavra da deputada. Todo mundo fala o que quiser e responde pelo que está falando. Por favor, deputado. Então, se houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final dessa CPMI, porque tudo tem apontado, tudo tem apontado. Não, senhor, já quase não me vê, presidente, eu quero deixar falar essas asneiras aí, não vou deixar. O senhor respeite a minha fala, o senhor respeite a minha fala e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode me chamar a atenção, presidente. Pode não. Vamos embora. Pode conseguir, deputada. Se a vossa excelência continuar nesse ritmo, eu vou providenciar que a vossa excelência vai sair do recinto agora. A vossa excelência solicita a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. Está suspensa a reunião e o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Seu presidente, seu presidente, solicita a segurança que retire o deputado do plenário. O senhor, pelo rendimento, a gente tem que só esperar ele sair. Solicita aí, pode interromper o crime. Pode não, pode interromper o crime. Não, pode interromper o crime. Solicita a minha saída aí. Solicita. Chega dessa palhaçada. Toda vez essa ameaça. A orientação da mesa é que, em caso de recusa do deputado se retirar do plenário, o presidente suspenderá a sessão, que será reaberta até que obedecida a determinação. Sendo assim, eu peço à deputada Duda que compreenda. Eu vou interromper a sua fala. Está suspensa a sessão e nós retomaremos assim que o deputado se retirar. Caso não se retire, na próxima sessão não entrará nesse plenário. Só se eu for medo. Só se eu for medo. Está suspensa a sessão. Não, 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 não. Não, não, não.